Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Roku e eu tô aqui hoje pra dica babadeira pra vocês, aquela lá que eu sempre quis, tá? Pra ser bem sincero. E é óbvio que eu vou compartilhar aí, porque a gente não pode deixar passar isso aí. Mas é óbvio, gente, você que não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder mais nada. Assim não vai perder as próximas dicas também, ó. Gruda o dedo aí. Se puder, deixa um like, deixa um comentário também, que me ajuda demais. E agora, bora pro nosso vídeo. Bom, e se você já é das antigas aí no canal, sabe o tanto que eu reclamo da falta dessa ferramenta dentro do nosso The Sims 4, que é o quê? A possibilidade de pintar os forros da casa, sabe? O tetinho ali, quando a gente bota a câmera dentro da visão interna ali da casa e dá uma mexida no ângulo, a gente vê, a gente se depara com aquele teto, aquela coisa horrível branca, sem graça e que muitas vezes acaba destoando da nossa casa, da decoração toda ali, né? E olha, sinceramente, gente, os modders estão sempre salvando a nossa vida. E ai, graças a Deus que a gente tem eles! E a salvação dessa vez ficou nas mãos da Amoeb, gente, que trouxe pra gente esse bendito mod, graças a Deus, que faz o replacement ali, né, do forro dentro do nosso jogo. Eu já tinha visto esse mod outras vezes, assim, criado por outras pessoas, mas depois eu fui procurar e não tava mais disponível, não achei encanto nenhum, mas graças a Deus, quando eu bati o olho nisso aqui eu já fui correndo baixar, já fui testar no meu jogo e só alegria, tá? Sério mesmo! Eu vou mostrar pra vocês aqui as fotinhos que ela colocou no Patreon. Ó, gente, isso aqui já tá feito a alteração, tá? É que esse aqui é bem clarinho, então não dá pra perceber tão bem assim. Mas vocês vão ver mais pra frente. Ó, aqui ela mostra com o Reshade ligado e desligado, como que fica. Aqui também, acho que ainda é a mesma cor. Tá? Ó, aqui já entra as tonalidades. Dá pra ver que não é igual do jogo, porque tem uma textura bem certinha de concreto, né? Até o nome aqui dessas swatches que ela colocou, né? Mas olha só, tem até uns respingos aqui assim, ó, um concretinho, né? Isso aqui já dá muita diferença. A gente vai fazer o comparativo. Tem outras aqui, ó. Esses aqui me ganharam de um jeito... Esse aqui já começa que é lindo. Ele é um pouquinho mais warm, né? Ele é mais quente, assim, né? Um pouco mais... uma tonalidade um pouco mais quente. Aqui já fica mais acinzentado e vai escurecendo. Gente, esses aqui pra um porão, perfeito, tá? Perfeito mesmo. Uma casa industrial, então, mais linda ainda. Olha isso aqui! É muito lindo! Esses escurão aqui, ele passa uma... Uma sensação do ambiente ser mais até aconchegante, sabe? Mais confortável. É bem legal isso aqui. Olha só esse exemplo que ela deu aqui, ó. Parece uma galeria de arte, né? Claramente, eu acho que é uma galeria mesmo. Mas olha só, com o forro aqui, todo escurão, gente. Esse aqui é o concreto mais escuro de todos lá, né? Olha que lindo que fica. Fica até moderno, né? Pra uma casa moderna, assim. Olha que coisa linda, bem industrial. E toda a pegada dele é bem industrial, até, né? Por ser concreto. Olha isso! Perfeito! Meu Deus, que sonho! Olha só, bem industrial, que nem eu tava falando. As rachaduras na parede aqui. Eu tô amando essas construções aqui, inclusive. Olha que coisa mais linda! Gente, que apartamento mais lindo isso aqui, né? Eu acho que é um apartamento. Mas olha só que bonitão aqui o forro, assim. Realmente, é muito ar de conforto, assim, de aconchego, que dá, né? Com a lareira ligada, até. Olha só a texturinha aqui, bem sutil, assim. Mas dá diferença. Ó, e aqui já começamos de novo. Beleza! Vamos lá, meu povo! Lembrando, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Pra vocês baixarem. Tá aqui, ó. Tem um detalhe só, pessoal. Vocês vão colocar um arquivo na pasta mods. Somente um. E ele vai fazer o replacement de todos os forros que estiverem presentes no save, no jogo inteirinho de vocês. Não tem como decidir, ah, numa casa eu quero bem escuro. Na outra eu quero mais claro. Na outra eu quero, sei lá, o meio termo. É um pra todos, pessoal. Porque ele é um replacement mesmo, né? O replacement, gente, é um arquivo que ele vai pegar o que tá lá, o original do jogo, e vai substituir de forma igual. Não vai ter escolha. Óbvio, a única escolha que a gente pode fazer é, por exemplo, baixar o mais claro. Mas daí todas as casas do jogo vão ter o forro mais claro. Se eu baixar o mais escuro, todas as casas do jogo vão ter o mais escuro. E eu só posso colocar, por vez, um arquivo na minha pasta mods. Não posso colocar mais de um, senão vai dar conflito. Inclusive, pessoal, a Amoeb deixou aqui um agradecimento também a um outro criador que ajudou ela a encontrar a textura certa pros forros. E a gente entrando aqui no Tumblr dele, ó, tem aqui também outras versões, caso vocês queiram, viu? Eu achei esse estilo mais alfa, assim, não é tanto minha vibe. Mas fica mega indicação aí pra vocês, ó. Tem 15 replacements de forro aqui, tá? Caso vocês queiram baixar, daí tá aqui também o linkzinho, ó. Bem de boinha de achar. Tá, gente, ó, eu vou baixar agora o mais escuro. Deixa eu ver, não sei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, já sei. Eu vou baixar esse aqui, ó, o Warm Concrete, a versão 3. Só dá um cliquezinho aqui em cima no Patreon. Tá tudo de graça, tá, pessoal? Vem aqui em exibir. A gente vai pegar o arquivo e vai jogar na pasta mods. É isso. Agora vamos abrir o jogo. E eu já vim direto numa construção aqui que tem uma vibe bem mais industrialzinha, que eu acho que vai combinar. Inclusive, ela está no nosso Ultimate Save, viu? Essa aqui a gente fez em live. É do nosso centro de Magnolia Promenade. Vamos lá, minha gente. É uma loja de roupas. Eu acho que ela vai combinar bastantinho. Vamos ver como é que tá. Olha, viu? Ai, que coisa linda! Meu Deus do céu, eu tô abestalhado as ideias. Olha isso! Nossa, olha esse forro! Tô até tonto olhando assim. Gente, sério, é perfeito. Não precisa mudar nada. É só colocar o arquivo na pasta mods e já vai tá funcionando. Cara, perfeito. Sério, eu gostei demais e combinou muito com a vibe dessa loja. E lembrando, pessoal, todas as construções vão ficar dessa cor aqui, tá? Um arquivo só e que vai mudar todinhas. Não se esqueçam disso, tá? Meu, tô encantado. Sem palavras, gente. Ficou muito legal, combinou demais. Era tudo que eu precisava. Pelo menos pra mim, assim, aquele forro ali, quando a gente tirava uma fotinho, tipo assim, que nem eu tô agora, meu, ficava aquele branco ali e me incomodava demais. Só pra desencargo agora, eu vou fazer o teste aqui, tá? Eu vou tirar o arquivo do mod e a gente vai voltar nessa mesma loja e vamos fazer uma comparação. Olha isso aqui, minha gente. Meu Deus, que coisa sem graça. E que coisa distoante, assim, também da nossa construção, né? Isso aqui é uma coisa que me pega sempre quando a gente vai fazer uma cabana mais rústica, alguma casinha na fazenda, alguma coisa assim. E esse tetão branco, assim, tá ali, sabe? Agora, pelo menos, a gente consegue colocar aqueles tons mais quentes, alguma coisinha assim, e que acaba combinando mais com a decoração. Mas é muito sem graça aqui, né? Olha isso. Ai, não. Não vai, não vai. Sério, eles podiam muito bem fazer isso aqui pra gente, né? Mas graças a Deus que a gente tem os benditos dos modders pra salvar a nossa vida. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, tá? Sério, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E seria legal também a gente ver umas versões, assim, agora de madeirinha, né? Bem que a Moeb poderia trazer pra gente que ia ficar gostosinha aí. Gente, ó, se inscrevam no canal se não são inscritos. Deixa aquele like brabo que nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.